Música Bom gente, eu vou tentar filmar a loja aqui da Kiko Porque é uma loja bem pequenininha e tal E eu não sei se eles vão deixar que eu filme Mas vamos tentar, se der vai ser uma boa Olha, essa aqui é a loja do North Shopping da Kiko Vamos lá Olha, vamos ver aqui as paletinhas R$9,99 essas paletas Vamos ver essas aqui Eyes e bochechas Vamos ver essas aqui É, a nossa paleta é mais normal assim Olha, essas sombras aqui eu gosto R$4,19 Elas são R$5,9 E tem vários, vários tipos Olha, que lindo esse Não, e eu sou apaixonada por essas sombras ali de cima Olha só a pigmentação delas São maravilhosas E eu criei esse duo aqui, ó Que lindo também Olha que linda essa sombra Muito linda Deixa eu mostrar aqui Olha Muito linda essas cores Dá pra fazer várias makes Vamos ver essas aqui Olha, muito linda Ó, várias, várias cores Essa aqui R$4,19 R$2,99 essas aqui de baixo Vamos ver essa daqui Olha, bonita também, ó Pensei em usar aquela ali Tá como iluminador Não, só como Né Deixa eu ver se esse aqui é mais marrom Mas não é nenhum Dourado Muito show Tem pincéis também Vários tipos de pincéis Olha só as máscaras A que eu sempre falo Que eu uso é essa daqui, ó Essa aqui é muito boa Tá R$6,99 E ela era R$9 Então normalmente aqui tem várias promoções Tá tudo com menos 30% Efeito alongamento Efeito volume Efeito volume Sabe, tem vários tipos de efeito Ó, máscara com cor Vamos olhar esses aqui, ó R$8,50 Esse aqui Olha minha mão Tá cheia de brilho já Olha que lindo Esse Nossa, muito lindo Vamos ver esse aqui Um pozinho só, normal R$5,00 Esse aqui Esse aqui é o quê? Ah Creme Para hidratar a pele Quanto que tá? Os meus R$8,99 Olha que amor Esse aqui, ó Vai vir logo Vocês vão ver o cheirinho De qual é o cheiro desses Nossa, muito bom o cheiro Muito bom Muito bom mesmo Quanto será que é? Um despreço Muito bom Cheirinho Anota aqui, ó R$7,99 Muito bom Ai, olha que lindo Esse aqui, ó Blush Iluminador Nossa, muito lindo Olha isso Olha isso Nossa, que coisa mais linda Quanto que tá isso Olha Muito lindo Não diz Bronzer e iluminador 2,5 Maravilhoso Olha, minha mão Fica toda brilhosa Várias paletinhas Vamos ver esse aqui R$8,50 Esse aqui é mais um pozinho E esse aqui Pó Um pozinho mais normal Olha aqui para as sobrancelhas, ó R$9,79 Ou R$4,89 Olha isso aqui Essa aqui é a paleta Olha, três tons diferentes Muito bom Vários lápisinhos R$2,99 Outros lápis R$5,70 R$4,50 Uns lápis coloridos Vamos ver o eyeliner Quanto que tá em gel R$5,59 R$5,59 R$4,89 R$4,89 Olha Stick eyeshadow Contorno Contorno Lindo Olha isso Maravilhoso Muito lindo R$14,00 Vamos ver esse aqui, ó Tá de R$9,90 por R$6,99 Ai que lindo Ai que lindo Glow Fusion Muito lindo esse iluminador Vamos ver Concealer R$5,25 Olha, tem contorno em bastão também R$6,99 R$4,99 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 Olha, o concealer R$4,99 R$4,99 R$5,59 Ai, olha esses blush Que lindo Olha isso Que lindo R$6,29 Muito lindo Os pozinhos R$7,69 Proteção diária BB Cream Olha, tem fator de proteção R$30,00 R$6,99 Será que é bom? Se alguém já usou aí Se alguém já usou Pode me indicar Olha essa paleta Linda De blushes, contornos E iluminador Olha isso Foundation R$7,99 Mais hidratante Será que tem algum FPS? Não, não diz nada Olha aquela ali Vamos ver Quanto é que tá? R$13,29 Essa mate R$9,99 Vários tipos de base Com vários acabamentos R$13,99 Second Skin R$10,49 Extra Moisture Ah, esse aqui tem FPS 25 Queria experimentar Essa As coisas para os lábios Para hidratar Dar volume E tudo mais Ah, fixador De maquiagem R$5,59 Bounce R$4,19 Ah, esse aqui eu acho que é tipo Tipo aqueles hidratantes Aquelas coisinhas Olha só isso Olha só que maravilha Esse aqui é para todos os tipos de pele Ser uma entidade Olha, vários tipos de máscara R$5,59 R$6,69 Tem muitos tratamentos para pele Kits Coisinha Vamos ver esse aqui CC Blur R$13 Muito bom os preços E o Shot Cream Máscaras para pele R$5,00 Cada uma Vamos ver A Nejoizing Cream R$8,00 Vários lápis R$3,99 R$5,00 R$13,50 Vamos ver esse aqui Demaclante R$4,89 Olha só esse kit Com Highliners Um batom E um Esmalte R$2,50 Aqui tem várias coisinhas Vários esmaltes Para ajudar Nas unhas Vamos ver esse aqui R$3,49 Mate Fet Gel Fet Color Refresh Olha, várias cores R$13,50 Nessa base Meio polish Creme para as mãos Creme para remover R$2,79 Olha só vários acessórios Cílios postiços Quanto é que está? R$5,99 Outras paletas Ah, eu precisava disso Vamos ver quanto é que está Onde é que está? Acho que é isso aqui R$13,50 Muito bom Tem vários tipos de batom Com diferentes acabamentos Tem gloss R$6,29 Muito lindos Aqui tem vários acessórios Ó, tudo Com 30% de desconto As necessaires Vamos ver se aqui Quanto é que está Foundation Spongebob Tipo essa aqui Não sei se é essa Ou se é outra Acho que essa aqui é melhor Que eu me acostumei mais Coisa de lencinho demaquilante Coisa de lencinho demaquilante